Inclusive, nós fizemos uma das ocorrências nossas mais emblemáticas lá na Maré, além de tantas outras aí, mas foi a ocorrência do Macumba. Foi uma ocorrência bem violenta. Esse Macumba, ele era um vagabundo que ele se tornou... Ele era complicado, ele puxava as guerras do Sassá. Ele era o cara, o homem de frente das guerras. Era um cara que andava de ponto tenta e o diabo. E ele vinha na pista, meu amigo, na linha amarela, na linha vermelha, e dava tiro pra caramba. Inclusive, numa época, ele dando tiro na linha amarela ali, ele baleou o pastor da igreja do garotinho. Acho que matou o pastor e baleou a mulher, entendeu? E isso aí, cara, além deles pegarem, eles desviavam o trânsito da linha amarela. Eu tava contando isso, eles desviavam o trânsito da amarela. De repente, eles iam com um bonde assim na linha amarela. Eles desviavam o trânsito, o trânsito entrava dentro da Vila do Pinheiro e saía pela C4 ali do outro lado, no outro buraco, que dava continuidade. Ou seja, tu tem noção de entrar 10, 20, 30 carros de uma vez ali e eles rapelarem tudo, escolheram os carros? Era desse jeito, pô. Desviava o trânsito de propósito e fazia arrastão. Não, eles não tinham arrastão. Era como se você entrasse num delivery. Entendeu, meu amigo? E eles arrebentavam. E roubavam, sei lá, 30, 40 carros assim. Tudo que dava. E não tinha, na época, a gente não tinha o aparato que a polícia tem hoje. Era escasso, né, irmão? Tu não tinha blindado. Não tinha nada. Meu mano, dizem que foi ele que capotou aquele ônibus que caiu num valão? Isso aí. Fala que foi ele, né? Peguei essa história aí. Então, só que na época, ele deu muito tiro na parada lá, só que na época não tinha sido ele, porque a facção da Baixa do Sapateiro era uma, na época, e o Pinheiro era outra. Botaram na conta dele essa parada. Isso, porque o Pinheiro, e quando houve o Racha ali, o Facão ficou com a parte da Baixa do Sapateiro e o Sassá, que era do falecido E, não é Linho, ficou com a parte do Pinheiro, Vila do João, aquela coisa toda. E aí, era em guerra aquilo ali. Então, na época, a Baixa do Sapateiro não era da facção do Macumba. Então, o que aconteceu? Ele, nós pegamos e tinha essa cobrança terrível por ele ter baleado o pastor, matado o pastor e tudo mais, nós fizemos um cerco tático. Fizemos um cerco tático. Cerco do cercado, né? É o cerco do cercado ali dentro da Vila do Pinheiro. Na Conjunto Esperança, onde eles passariam numa pontezinha fininha desse jeito. Eu, com a Madsen, não fiquei lá no cerco, porque eu tinha a obrigação de tirar o pessoal. Porque eu era o resgate. Porque não tinha blindado. Era o extrator, né? Hoje, hoje, você tem um problema dentro do 16, tem dois blindados, tem três blindados hoje, né? E não tinha, meu irmão. Era na canela. Inclusive, barricado, essas coisas de ferro, essas coisas... Isso é coisa nova, isso é de hoje. Porque não tinha isso. E era a Madsen que ia sufocar os caras pra equipe sair. Meu amigo, era a base de munição de mil munições, pô. Por quê? Por que tu tem noção disso? Ela funciona em rajada, né, Botato? Explica pra ele como é que funciona a Madsen. A Madsen é, na verdade, ela é uma metralhadora que é uma contenção que ela é pra ficar fixa. Ela tem tripé e tudo. Só que a gente arrancou o tripé e carregava nas costas, meu amigo. Eu andava com nove carregadores e andava com uma bolsa com 500 munições solta. Eu tinha... Muita gente fala essas coisas que dava tiro e tudo mais, mas deixa eu só fechar a ocorrência do Macumba. Aí fizemos o cerco e veio esse famigerado Macumba aí com um bonde enorme, uma porrada de gente. E eles entraram justamente nessa pontezinha fininha que dá pra passar de um em um. Meu amigo, foi tiro pra mais metro. E ali, cara, e ali parecia o Vietnã. Quando nós entramos, entramos pra fazer o... Quando eu entrei pra fazer o resgate, entrou eu e o Bocão, o Bocão numa rua, parceiro. E eu entrei no outro e tiro, 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 tiro. Eu cheguei no local, a gente... Viatura não entrava. Não tinha como entrar viatura. Rapaz, eu enfiamos... Eu enfiamos uma cumba numa Kombi pra socorrer. Uma cumba, mais dois, enfiamos numa Kombi, cara. Eu cheguei no HGB, dirigindo uma Kombi. Saí na época, o jornal dia que tu chegava pra fazer as ocorrências. Um porrilhão de jornal te tirando foto de você. Aí eu chegando no HGB, dirigindo a Kombi e os caras tirando foto da gente. E foi com que a gente conseguiu socorrer. Não entrava com nada, não conseguia entrar com nada, não conseguia entrar com viatura, não tinha nem questionamento pra autoridade policial, sabe? Porque vai entrar com o quê, cara? Aí entrou depois uma pancada de policial que entrou lá dentro, uma porrada de polícia, de tudo quanto é lugar, porque naquela época também a bala quando voava os policiais entravam, entendeu? Tu não tinha outra salvação. Aí nós começamos a fazer essas ocorrências emblemáticas. E o Cunha, que criava a estratégia dessa porcaria toda, meu amigo, e a gente muito recruta, ele falava assim, senta ali e a gente sentava, meu amigo. Porra, na baixa do sapateiro, 11 horas da noite, ele falou, porra, meu irmão, vamos passar aqui. O que é isso, Cunha? Vai passar aqui dentro. Como? Como, cara? Vai testar o sistema? Vai ser tiro demais, cara. Não, não, vai dar pra passar, a gente vai se abrigando devagarzinho. Eles não vão nem se ligar. Ah, meu amigo. Botou o pé. Meu amigo, virava dia a coisa, a coisa ficava... Acordava o dragão, né, irmão? Meu irmão, era tiro demais. Era tiro demais. Eu não era ponta. Eu não era ponta. Eu não era ponta. Eu era... Eu era... Eu era o terceiro homem. Entendeu? Na guarnição que era ponta era Moratti, Marques. Às vezes a gente se revezava, era Rocha, entendeu? Nosso retaguarda, maravilhoso rato, que, pô, era um cara, pô, meu irmão, fabuloso, assim como todos eles, entendeu? E eu acho que o que foi afinando o sangue da gente, o que foi tornando os galáxicos, foi essa porrada de tiro constante, meu amigo. Todo dia, um tiroteio terrível, todo dia. Então, você, quando escutava o estampido, você já ficava mais familiarizado. Não era aquela coisa que você, pô, tu escuta um tiroteio hoje, e tu fica apavorado, caramba. Até você se estabilizar psicologicamente, você demorava um tempo, entendeu? Cara, mas aquilo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Então, aquilo até entrava na massa do sangue. E aí, foi se tornando os galáxicos. Aí, os caras, pô, quem é os caras? É os lunáticos. Aí, falavam que a gente era os lunáticos. Aí, não, é os galáxicos. Aí, associaram a um time que tinha aí. O time do Real Madrid, na época. Como se fosse um time realmente. Mentira, pá. Dream Team. Mentira. A gente nem se conhecia. Não tinha nome de nada. Eu era um... Lembrando que o Cunha, tu falou que ele ia trabalhar com ele porque ele tinha cara de otário. Cara. É. E olha o monstro aqui. Cara, aquele cara ali, aquele cara ali, ele tinha gelo na veia, meu amigo. A gente desesperado em situações, desesperado. O Rocha, que me diga aí, meu irmão. O Rocha é desesperado. Ele sossega, pô. Ele dava porrada, ele chutava. Ele, meu irmão, calma. Calma que a gente vai sair. Ele mantinha todo mundo na tranquilidade. Porque tem hora, meu amigo, que você acha que tu não vai sair. Entendeu?